Acaba de ser anunciada a nova capa do novo álbum do Iron Maiden, que muito provavelmente será lançado em 2021. Tá bom. Calma lá, eu sei que é mentira, eu sei que é uma grande fake news isso. Na verdade é uma grande brincadeira, né? O dia da mentira na Argentina, praticamente, né? Que circulou a capa do Iron Maiden pra tudo que é lado, inclusive com uma arte simplesmente fantástica. O cara que fez a arte, o designer daquela arte lá, né? A troca, principalmente do rosto do Edge. Até porque aquela arte, pra quem joga Magic the Gathering, eu jogo Magic, vocês já viram, já visualizaram alguns vídeos aqui no canal. Já visualizaram que, quando você bate o olho, você fala, mano, isso aqui é arte de Magic. A hora que eu bati o olho na imagem, eu falei, mano, isso aqui é um merfolk, cara. Isso aí é um merfolk. Enfim, né? Eu bati o olho e falei, mano, é carta de Magic. Certeza que é carta de Magic. Aí eu fui ver realmente da coleção de 2020, relançamento, essas coisas. Mas, enfim, o último álbum do Iron Maiden, né? Foi lançado em 2015, o The Book of Souls. Que tem uma capa que... Mais ou menos, mais ou menos. Tem gente que gosta dessa parte mais simples do Iron Maiden, né? A capa mais simples ali. Eu não curti, eu acho que o Iron Maiden sempre teve aquela situação daquelas capas mais mirabolantes, daqueles desenhos mais interessantes. Até eles fazerem o Dance of Death cargar tudo na vida. Né? Até eles fazerem aquele... Uh! Mas, enfim. Algumas pessoas realmente caíram nessa pegadinha, tá? Que já era a nova capa do Iron Maiden, isso, aquilo. Mas, enfim, fiquem em paz. Não é a nova capa do Iron Maiden, certo? Pode ser que eles estão gravando o novo álbum. A gente não sabe realmente se eles estão em estúdio ou não. Então, pesquisei algumas coisas aqui. Não achei nada em relação se eles estão em estúdio ou não. Mas que seria uma excelentíssima capa que... Parabéns pro cara que fez essa capa. Parabéns pro cara que desenhou essa capa, que fez certinho, bonitinho. Porque tá muito louca essa capa que eles fizeram, tá bom? Tá muito louca mesmo. E conseguiu enganar algumas pessoas. E seria legal uma temática subaquática do Iron Maiden, hein? Já pensou que negócio no fundo do mar? Né? De repente, do nada... Uh! Vamos começar tudo... Do caçar éguas vivas! Uh! Parei! Ha ha ha! E é isso aí, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal. Compartilhar pra todos os seus amigos. Fiquem em paz. Não é o novo álbum do Iron. Apesar que, né? Já podia lançar um novo álbum, né? 2010 foi lançado um. 2015 outro certo seria 2020. Tá bom. A pandemia acabou ferrando um pouco. Até porque o Iron Maiden lança um álbum e já sai em turnê logo em seguida. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Não deixem de se inscrever no canal. Compartilhar pra todos os seus amigos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!